Vamos lá! O nome da música é Frio da Barriga Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Me beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida que eu te entrego Alegria de bandeja em suas mãos E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar A gente vai ficando, vai se apegando Não guarde seu abraço pra você, divide comigo Me beija que eu te vejo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida que eu te entrego Você que tá em casa, meus fãs, obrigado pelo carinho E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai dar frio na barriga e vai suar a mão Vai crescendo lá no coração Vai crescendo lá no coração Ai bebê Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida que eu te entrego Alegria Me deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Lá no coração